você está agora no canal ofertas do dia o seu canal de ofertas no youtube e sem enrolação iphone 15 pro max 256 gigas titânio forjado em titânio e com o incomparável chip a17 pro botão de ação configurável e o sistema de câmera mais poderoso de um iphone e e e e e e e E se você comprar agora Pelo link da descrição ou dos comentários Vai pagar apenas 9.899,10 Ou 10 vezes de 1.099,90 Este é um iPhone Exclusivo para pessoas Exclusivas E para os inscritos do canal Cupom de desconto na descrição Lembrando que o cupom de desconto É válido apenas para o link Da descrição e dos comentários Essa oferta É do site Magazine Luiza Compra segura Entrega rápida e garantida Essas e outras ofertas Link na descrição Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta Dá um like no vídeo Um abraço e tchau 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 Tchau